Assim que começou toda essa polêmica em torno de nossa amiga tão querida, Carandilice, um homem me procurou na internet e me mandou um e-mail com uma história longa. Este homem se apresentava como um dos obreiros ali do início do trabalho da Carandilice. Ele diz datas, ele diz lugares específicos, ele diz rituais específicos. Ele confessou a mim que muitos desses rituais eram praticados em cachoeiras e rios em matas virgens. Hoje nós já temos aí no jornal Extra um relato extenso, muito parecido com aquilo que este homem me confidenciou. Em breve eu estarei lendo este e-mail para vocês aqui julgarem o que pode ser verdade e o que pode não ser. Eu quero poder trazer para vocês aqui agora uma reflexão, uma análise na verdade, de alguns pontos que eu andei observando. Há cerca de dois anos, então um ano antes do Anderson do Carmo ser assassinado, um dos seguidores do Caio Fábio enviou um e-mail dizendo que o pastor da igreja dele garantiu que a Flor de Lis era uma feiticeira. E ele perguntou se deveria então jogar o CD da feiticeira, da Flor de Lis, fora. Vamos ver a resposta. Bom dia. Fui visitar uma igreja, o pastor que estava pregando disse que a cantora Flor de Lis era do diabo, que era feiticeira e mentirosa. O que eu faço? Eu jogo o CD dela, fora? Pelo amor de Deus, eu não sei quem é a Flor de Lis. Se ela fosse feiticeira e mentirosa, o CD dela era só um CD. É só um CD. Só um CD. É, pode ser até um mau CD, de mau gosto e tal, mas o pessoal é muito misticista, muito pagão. Pode até ser que ela corresponde à descrição, mas alguém ficar de um púpto, num culto. Manda todo mundo jogar o CD de alguém fora com a pessoa bruxa e feiticeira, já mostra um nível de cabecinha doente e de interesses mesquinhos, minimalistas e anticristalos de uma cabeça dessa, imatura no mínimo, para não dizer outra coisa porque eu não conheço a pessoa. É, Caião, nem sempre você acerta. Dessa vez você estava redondamente enganado. Estaremos analisando agora. Vamos fazer assim, nos basear nas informações divulgadas pelo Jornal Extra e nos depoimentos que vazaram da polícia e considerar esta possibilidade. Então, esta possibilidade considerada abre espaço também para os e-mails que a gente recebe, mensagens e outros vídeos de pessoas que a gente vê na internet que disseram que tiveram algum contato com a própria Carandilis. Vamos considerar a possibilidade de realmente ela ter uma entidade a qual ela possa cultuar. Eu peguei, então, alguns aspectos da vida dela para encontrar qual possível entidade poderia ser devota ali, ter como arquétipo que a rege, enfim, essas coisas. E encontrei. Estarei apresentando para vocês aqui, então, algumas características dessa entidade e algumas possíveis referências que a Carandilis fez em fotos e capas de CDs a tal entidade. Será coincidência ou será verdade? É o que você vai descobrir no vídeo de hoje. Por isso, desde já, quero te pedir encarecidamente para que esteja curtindo o seu like, o like da confiança, o like antes do final do vídeo. Ative o sininho e, caso não seja inscrito, se inscreva. Também quero dizer aqui que respeito a sua fé diferente. Este é um vídeo que trata de um caso que repercutiu muito. Então, muitas pessoas de diversas crenças chegaram a este humilde canal. Se você pensa diferente, você também é respeitado aqui. Mas, também tem que respeitar a nossa opinião vinda do nosso conhecimento e das nossas experiências. Eu fui um cara que já passei por lá. Então, eu não aconselho a pessoa a ir. Por minha própria experiência. Mas, você é bem-vindo aqui. E que Deus te abençoe muito. Então, respeite também o fato da gente discordar. Beleza? Podemos discordar e sermos amigos, né? Vamos lá. Estão preparados para o vídeo de hoje? O vídeo de hoje é pancada. Antes de analisarmos aqui as questões espirituais, Eu quero ressaltar mais uma vez a visão distorcida que a Carandilis tem de si mesmo. Olha essa foto aí. Diz para mim se essa foto não é de uma pessoa branca e loira. É realmente uma pessoa com problemas com a sua alta imagem. Você não vê ela enaltecendo a negritude. Embora ela seja ali uma mulata com tendências indígenas. E eu não estou falando aqui de pessoas que pintaram o cabelo, não. Pintar o cabelo não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de questões realmente ali de pele. Quem vai tratar a foto? Eu tenho certeza que ela já deve ter visto isso. Olha, diminui aí um pouco esse brilho. Eu estou parecendo uma Madonna. Vai saber se não é ela que pede para que aumente o brilho e ela pareça mais clara. Muito triste isso, né? Um ponto que você vai observar logo de cara é o quanto que a Carandilis veste roupas azuis e amarelas. E explicando as características da entidade, você vai saber por quê. Na capa do CD Questiona ou Adora, você percebe que ela está ali com roupas fazendo referência ali a dourado, ouro. Seria coincidência o fato da tal entidade gostar de se vestir de amarelo, representando ouro e ter muitos adornos? Na contracapa de seu CD mais famoso, Vou Dar a Volta Por Cima, ela está numa posição extremamente sugestiva. Ou essa posição faz referência a algo espiritual, ou eu já não sei mais o quê. Ela parece uma deusa aqui. É uma deusa! Palmas para a Flor de Lys. Há luzes atrás dela que elevam, e olha os braços brancos, cara. Parece que as pessoas não estão contuando a Deus, mas a ela. É algo realmente assustador. É muito comum a Garandilis tirar fotos cruzando os braços de uma maneira muito característica. Não é apenas braços cruzados, mas é como se os braços abraçassem o próprio corpo. Olha essa representação aí, ó. Analisando certos aspectos da personalidade e vida da Garandilis, procurei, entre as entidades, aquela que mais possivelmente pode ser cultuada por ela. E cheguei à conclusão que se ela cultua alguma entidade em outra religião, seria Oxum. Oxum é uma entidade cultuada por muitos artistas, incluindo Beyoncé, que em um de seus videoclipes fez referências diretas a tal entidade que é cultuada em diversas religiões, não só no Condomblé. Oxum é chamada de Mamãe Oxum por todos seus adeptos. Ela teria renegado, possivelmente, o seu filho biológico e adotado duas crianças gêmeas. No sincretismo religioso, essas crianças são chamadas de São Cosme e São Damião. Oxum é filha de Iemanjá e Oxalá. É conhecido como o orixá das águas doces dos rios e cachoeiras, da riqueza, do amor, da prosperidade e da beleza. Em Oxum, os seus fiéis buscam um auxílio para seus problemas no amor, uma vez que ela é responsável pelas uniões. Responsável pelas uniões. E também na vida financeira, a que se deve sua denominação de Senhora do Ouro. Oxum é representada por uma linda mulher africana, adornada da cabeça aos pés com joias de ouro, sentada à beira de um rio, com longos cabelos, admirando-se em um espelho redondo e dourado, carregando e amamentando um bebê no colo, apresentando todo o seu poder ligado à beleza e ternura e ao afeto. Oxum costuma vestir-se de dourado. Oxum, pessoas que cultuam Oxum costumam se vestir de dourado. Oxum se veste de amarelo, cor do ouro, mas também de azul, fazendo uma referência à sua mãe. E para onde o rio corre, né? Para o mar. Na natureza, o culto a Oxum costuma ser realizado nos rios e nas cachoeiras. E mais raramente, próximo a fontes de águas minerais. Oxum é símbolo da sensibilidade e muitas vezes derrama lágrimas ao incorporar em alguém. Oxum é padroeira da gestação e da fecundidade, recebendo as preces das mulheres que desejam ter filhos e protegendo-as durante a gravidez. Protege também as crianças pequenas até que comecem a falar, sendo carinhosamente assim chamada de mamãe por seus devotos. O seu nome deriva do rio Oxum, que corre na Yorubalandia, região nigeriana de Ijexá, características dos filhos de Oxum. Os filhos de Oxum, pessoas que têm esse arquétipo como referencial em suas vidas, gostam de muito luxo, adoram riqueza e conforto. Roupas boas, anéis, pulseiras, são pessoas muito esbanjadoras e de gosto refinado. Pessoas filhas de Oxum costumam ter muito cuidado com as palavras. Há quem diga que essas pessoas são falsas. Atributo este que é debatido entre os próprios condoblessistas. São pessoas de uma autoestima absurda. Por isso são pessoas muito cativantes e sedutoras. Adoram dormir. São pessoas que acordam muito tarde. Estive sabendo, inclusive, de pessoas que frequentam a casa, que nossa amiga Carangeles acorda sempre ao meio-dia, todos os dias, com exceção de domingo, que é quando ela tem compromisso na escola dominical. Eles se preocupam muito com o que pensam e falam deles. Pessoas que procuram o melhor para si. São tidas como pessoas que procuram o melhor para si. Por isso, sempre estão perto de quem tem algo a oferecer. A marca mais registrada dos filhos de Oxum certamente é a vaidade. A marca mais registrada dos filhos de Oxum certamente é a vaidade. A marca mais registrada dos filhos de Oxum certamente é a vaidade. A marca mais registrada dos filhos de Oxum certamente é a vaidade. Enfim, tudo isso são apenas especulações. Mas que fazem um sentido? fazem a questão da vaidade a questão da maternidade você pega aí as histórias de sequestro onde ela parece que quase rapta a criança da mãe que queria que ela tomasse conta por um tempo eu tenho histórias também que ela incentivou outras mães a fazerem isso e se a mãe não tivesse acordado teria perdido o filho para ela então a maternidade a vaidade, o luxo, o conforto o sono enfim, cara tudo bate de forma assustadora, é muita coincidência mas eu só posso aqui especular se você gostou desse vídeo esteja ativando o sininho mais uma vez eu te peço e se inscrevendo em nosso humilde canal e compartilhando com ao menos uma pessoa esses são os nossos ídolos gospel são essas pessoas que por anos e anos pastores e pastores incentivaram você a idolatrar idolatrar são essas pessoas que nos extras dos DVDs se você fazia como eu ia ver os extras você as via ali arrotando uma santidade impossível de ser alcançada dizendo fazendo parecer que olha eu consegui tudo que eu consegui porque eu sou quase um gasparzinho de tão espiritual eu sou tão espiritual que eu quase transpasso as paredes é muita espiritualidade ali você olha aquilo nossa o dia que eu alcançar essa santidade Deus também vai exaltar o meu ministério e eu darei a volta por cima e está você lá arrumando briga até no seu trabalho quantas vezes você não arrumou briga até no seu trabalho por questões religiosas nada a ver com fé nada a ver com a proposta de Cristo mas religiosidade quantas vezes você brigou dentro de casa ofendeu machucou pessoas que te amavam rejeitou participar de um aniversário porque ali ia ter bebida olha que estupidez quantas vezes isso não é nada daquilo que Cristo trouxe nada nada mas acreditava não eu vou fazer tudo tudo que aí Deus vai me exaltar e eu vou dar a volta por cima o evangelho de Cristo é simples é simples a paz pela espada você quer dar a volta por cima trabalha e aí Música 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 Legenda por Sônia Ruberti